A situação dos renais crônicos está sendo discutida durante um fórum que reúne médicos e pacientes neste momento. De acordo com a Associação dos Renais Crônicos, mais de 1.200 pacientes fazem hemodiálise. A repórter Valéria Santana vai trazer agora ao vivo todas as informações. Olá Valéria, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite para vocês, Ivan. Boa noite a todos que assistem ao Jornal do Estado. Pacientes profissionais da saúde e estudantes estão participando deste primeiro fórum. Neste momento a gente pode observar. Acontece aí a segunda palestra da noite sobre doação de órgãos. E o médico nefrologista Manuel Pacheco também vai falar para a gente. Ele é um dos palestrantes. Por que discutir sobre esse assunto? O que acontece na nossa saúde com os pacientes renais crônicos? Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores da TV Atalaya. Bom, a doença renal crônica é uma das epidemias do milênio. Ela atinge muita gente, não só no Brasil, como fora do Brasil. E a gente tem, é uma doença muito grave, que tem que ter um atendimento muito sincronizado para que a vida continue. E a gente, um dos objetivos do fórum é alertar para os pacientes sobre essa qualidade no cuidar. Tanto na terapia dialítica, quanto no direito para transplantar também. Porque o transplante representa uma qualidade melhor para os que podem fazê-lo nesse atendimento. Ele se aproxima muito mais da realidade, do natural, do que a terapia dialítica. A gente pode observar também que cada vez mais pacientes estão necessitando desse tipo de atendimento. O que vem acontecendo? Tem alguma causa isso? Não, tem. Mas a gente vem assim. Primeiro, o conhecimento. Então, o acesso ao conhecimento faz com que pessoas portadoras da doença sejam diagnosticadas em uma fase mais precoce. Porque, infelizmente, a gente tem dados estatísticos muito ruins, onde de cada 10 pacientes que são portadores da doença, o Hilton desconhecia que era portador da doença. E eles entram para fazer um tratamento em uma fase tardia. Ou seja, números chocantes, né? As pessoas buscam atendimento aí cada vez mais tarde. Doutor Manoel Bacheco, muito obrigada por suas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Valéria.